O que me aconteceu com o meu papel? Terminou tão cruel, se este ato acabar Será que eu não vou mais cantar? Eu estou lá atrás há um tempão Ainda nem tive uma canção É tão triste ser a diva E viver tão depressiva Ando às voltas, nunca vou ser O que restou do meu papel? Será que está no fim? Nem foi tão bom assim Estou cansada! Tanto ia esperar Nem sei do que sou capaz Nostra cantora vou ganhar Vou mandar a Maria Leal o meu lugar A Maria Leal É que nem pensem O que é que eu faço aqui? Eu já não sou o que era morrer E ainda tenho que aturar Gente que finge cantar Eu preferia estar no bar Ao invés de procurar Primeirinhos de Natal Que enredo mais banal Quero saber quem foi que escreveu O que restou do meu papel? O que restou do meu papel? O que restou do meu papel? Não é teu! E nem teu! É teu! É teu! Meu! Meu! Péu! Péu! Não é teu! Amém.